Olá, seja bem-vindo ao canal Momento em Cristo. Que a paz de Deus esteja com você e sua família e amigos. Hoje vamos compartilhar uma oração de Santa Helena, mas antes deixe seu pedido de oração. Incluiremos seu nome em nosso livro de orações diário, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like para que você possa ajudar o canal a compartilhar a palavra de Deus. Relacionamentos de longo prazo podem passar por momentos ruins e, sem dúvida, nesses momentos, a grama sempre parece mais verde do outro lado e a vida em outras mãos mais emocionante. Não se pode dizer que não haja fidelidade em relacionamentos de longo prazo, mas é difícil acreditar que existam pessoas que são completamente fiéis ao longo de suas vidas, então para garantir a fidelidade de seu parceiro ou parceira. Compartilhamos a oração poderosa de Santa Helena. A oração de Santa Helena contra a infidelidade. Santa Helena luminosa e iluminada, que com misericórdia e bondade socorreu aqueles que buscavam conforto em você. Você que socorreu os pobres e protegeu e socorreu os sofredores, rogai por mim nestes momentos de sofrimento, dor e tristeza sou oprimido e por essa paixão com que buscais a cruz de Cristo, peço-vos que rezem diante de Deus para que eu tenha graça de suportar com paciência as dificuldades desta vida. Santa Helena, abençoe e proteja nosso amor. Não deixe que as dificuldades presentes separem nossa união. Certifique-se de que o amor entre nós permaneça e que nada entre nós a partir de nossas vidas, não nos perturbe que a inveja e o ressentimento não atrapalhe a nossa harmonia e a felicidade reinam entre nós. Pedimos-te, Santa Helena, que rezes por nós diante de Deus, enchendo a nossa vida de satisfação, dando soluções aos nossos problemas e necessidades, sobretudo, dá-me a tua ajuda naquilo que tenho tantos problemas. Diz o que queres alcançar. Santa Helena, tu que abriste a tua mente e o teu coração à luz do Evangelho e quando encontrares a árvore da cruz, torna-te um exemplo de todas as virtudes cristãs, ajuda-nos a restaurar a felicidade na nossa vida. Faça-nos sentir o amor e o respeito que uma vez nos fez felizes. Dê-nos tudo o que precisamos para sermos fortes enquanto trilhamos os caminhos da fidelidade como um casal. Que Cristo nos encha de paz, afeto e ternura em meio às nossas provações, e um dia todos conheceremos o reino dos céus. Amém. Reze um Pai Nosso, um Ave Maria e uma Glória ao Pai. Inscreva-se no canal e deixe o seu like.